O projeto Verão para Todos foi o assunto da coletiva realizada nesta quinta-feira no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari em Porto Alegre. O vice-governador José Paulo Cairoli apresentou o projeto que é resultado do trabalho de mais de 30 órgãos do governo. Uma série de ações que estão sendo feitas, mas o que nós estamos colocando é a disposição de dar uma prestação de serviço adequada para a sociedade, para os banhistas, para o veranista. Esse é o nosso papel como Estado do Rio Grande do Sul, melhorar a infraestrutura, melhorar a qualidade e que as pessoas consigam desfrutar melhor as suas férias. Entre as ações do projeto Verão para Todos está a Operação Golfinho, que inicia neste sábado, dia 19. Mais de 3 mil homens da área de segurança pública reforçarão o policiamento. Ações gratuitas de lazer e esporte também serão oferecidas aos veranistas.